Oi, oi, oi pessoal! Hoje eu trouxe vocês aqui para minha cozinha e nós vamos fazer uma receita maravilhosa que é o açaí na taça. Na taça ou no copo, na tigela, onde você quiser, certo? Eu vou fazer aqui na taça. Você vai precisar, claro, da taça, né, e do leite em pó, duas bananas picadas, o mel, granola, a polpa do açaí picada já, no ponto de bater, bem durinha, e o nosso querido leite condensado, certo? Vamos lá! A primeira coisa que você tem que fazer é colocar a banana no liquidificador. Aqui tem duas bananas para 250 gramas de açaí e nós vamos colocar também o mel. Pode ser o açúcar branco aí, se você quiser. Eu coloquei aqui 4 colheres de mel, porque eu não gosto muito doce, mas se você gostou mais doce, capricha aí para adoçar, certo? E apenas isso, nós vamos bater no liquidificador. E ele vai ficar assim, líquido, tá? A banana tem que ficar meio líquida. Se estiver um pouquinho difícil de bater, você pode acrescentar duas colheres, duas colherzinhas de água, nada mais que isso, porque senão vai ficar muito mole. Pessoal do Norte aí, de Macapá, do Amapá, no Pará, em Manaus, aí na região onde encontra o açaí fresquinho, puro, você não pode bater com ele grosso, do jeito que você pega aí da batedeira. Você tem que congelar ele, tá? Para poder fazer esse efeito do açaí na taça, porque líquido vai ficar mole, não vai ficar legal, ok? Depois disso, nós vamos agora acrescentar a nossa polpa aqui no liquidificador e vamos bater. Vai ser um pouco difícil, mas você vai caprichando, vai batendo, vai parando, vai colocando a colher, mexendo no fundo e você vai conseguir o resultado, certinho? Então, vamos lá! Cuidado! ó, já está pronto, ele ainda tem um pedaço aqui congelado, você não pode bater muito, senão ele passa do ponto, vamos lá! Ok? E esse é o ponto, ó, como vocês podem ver, fica aí, ó, um ponto meio que sorvete, tá? Bem cremoso, aqui ó, tá? Este é o ponto certo, não pode bater muito, senão não fica legal. Feito isto, nós agora vamos pegar a nossa taça, agora nós vamos montar ele na taça. Você vai pegar o leite condensado, vai fazer isso. Quem gosta muito dessa receita, meu maravilhoso esposo, que gosta muito. Ó, agora você vem com o açaí, e coloca ele aqui, certo? Feito isso, colocou aqui, aí agora você vem com... vai acrescentando aí, leite condensado. Agora nós... coloquei mais uma banana aqui, picada, tá? Que tem uma banana picada, que é... para poder fazer essas camadinhas aqui e outros pedacinhos em rodela, que é para nós finalizarmos. aqui a banana. Agora, o nosso delicioso leite em pó. E você vem outra vez com mais uma camada de açaí. aqui, certo? E agora nós vamos com leite condensado, mais um pouco. granola. Tem gente que usa em vez da banana aqui na taça, para bater tem que ser a banana, tá? Mas na taça usa morango, kiwi, eu, manga também. Eu particularmente não gostei muito assim não, porque dá um contraste de doce, fica azedo e eu, para mim não fica legal. mas se você quiser também, fica a seu critério. E aqui, nós vamos vir outra vez mais com... açaí por cima. Gente, se tiver uma taça enorme isso aqui, fica tão gostoso e tão viciante, que depois que você fizer, você vai querer fazer sempre. Agora nós vamos ir com a banana, decorar do jeito que você quiser. E o leite em pó. Ai, que maravilha. Suja tudo assim mesmo, não tem problema não. Ó. E é isso aí, é só você agora se deliciar com a sua taça de açaí. E, se você gostou dessa receita, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos e pessoal aí do Norte. Ó, faça sua experiência aí, que é maravilhosa. Ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau!